Então era você. É você. A garota da voz. O garoto do piano. Manuel? Ah, você ainda tá por aqui. Já tão fechando, a gente tem que ir. Tá, eu vou... É, eu... Eu também preciso ir. Eu também preciso ir. Por organizar a sua sala do piano? Ah, de nada. Bom, por isso também, mas principalmente, por conseguir pra mim o segundo aluno. Que bom, o Manuel. Não conheço ele muito, mas eu gostei dele. Só que não tanto como o John. Só fala nisso. Ai, é que ele é tão talentoso, tão sensível. Ele gostou tanto do meu vídeo, se empolgou. Ele gostou tanto que até me abraçou. Seu vídeo é extraordinário, Daisy. Qualquer um teria te abraçado. Ai, não, não. É que aquele abraço foi... Diferente. Ele me envolveu em seus braços. E enquanto isso, o chão tremia. E eu por dentro... Era como um terremoto. Ai, parecia que caíam pétalas do céu. Foi como um sonho. Tem certeza? Ai. Deixa ela tranquila. Ela só falou do que sentiu. Tá bom, Tiago. Eu só acho que a Daisy é uma dessas pessoas que exagera só um pouquinho. Não exagerei nem um pouco. Ai. Não dá bola pra ele, Ana. Sério, eu não exagerei. Aquele abraço. Foi épico. Que lindo. Viu só? Eu já vi que você é das minhas. Mas me conta, você tá com alguém? Não. Eu tô comigo mesma. Ah, então você tá dando um tempo entre um amor e um outro amor. Não, nada disso. Bom, mas você já esteve apaixonada alguma vez, né? Já uma vez. Ai, conta como ele era. Ele era lindo, se dedicava à música. Por que pararam de se ver? São muitas perguntas. Não acha, Daisy? Eu tô aqui no assunto delicado. E a garota da voz? Ainda não encontrou? Não, já... Eu já encontrei. E aí? Você não tá muito contente. Eu encontrei, escutei e... É ela. Mas é a mesma garota de quem um amigo meu gosta. O clássico problema. Vitor, o que faria se... Se gostasse da mesma garota que um amigão seu? Muito, muito amigo? E... É uma...